Música Olá Luiz da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos e os ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos uma única sessão em um único dia da semana por conta do feriado de Corpus Christi. Na quarta-feira, dia 6 de junho de 2012, nós tivemos a apresentação de um julgamento conjunto de tema social bastante importante, como nós vamos conferir dentro de instantes. Karina, é justamente um tema que envolve a questão da terceira idade e também da condição social das pessoas que recebem benefícios do INSS. Eu diria que a discussão girou em torno da lei de assistência social e que traz um benefício de um salário mínimo, não só ao idoso com mais de 65 anos, como diz a própria lei, mas como também ao portador de deficiência. Dos dois recursos extraordinários que começaram a ser julgados nessa semana, envolvia o tratamento referente a um idoso e não a um deficiente. Mas devemos lembrar que essa lei orgânica da assistência social, ela garante a essas pessoas menos favorecidas economicamente, a possibilidade de ser assistida pelo Estado, daí a assistência social, com um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos previstos pela lei. Bom, então vamos organizar as ideias aqui para que possamos acompanhar esse julgamento que tomou toda a sessão única da quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Tratou-se de um julgamento conjunto, recurso extraordinário 567.985, e ainda o RE 580.963. A questão é a seguinte, como o tema é semelhante, foi um julgamento conjunto, foi iniciado um julgamento conjunto, mas com relatores diferentes nos dois casos. Às vezes nós temos aqueles julgamentos em que há o mesmo relator para diversos processos. Aqui não. No caso do recurso extraordinário 567.985, relator o ministro Marco Aurélio. E no caso do recurso extraordinário 580.963, nós temos como relator o ministro Dilmar Mendes. Mesmo tema, os dois processos. Mas pegando os autos do primeiro processo, trata-se de um recurso extraordinário contra um acórdão, uma decisão, portanto, da turma recursal da sessão judiciária do Estado do Mato Grosso, que afirmou o seguinte, a autora teria atendido, esse acórdão que foi recorrido, a teria atendido aos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso, uma vez demonstrada a sua miserabilidade. Karina, que instituto é este? Essa miserabilidade, ela é colocada na própria lei como até mesmo uma incapacidade. O idoso ou o portador de deficiência, ele não tem condições de se prover, de autossustentar-se. Então, a família que vai fazer isso por ele, se porventura cada um da família ganhar menos do que um quarto do salário mínimo, são pessoas consideradas incapazes ou miseráveis e que aí tem condição de, comprovada essa situação, buscar o auxílio do Estado, o benefício do Estado em relação a esse salário mínimo. Então, essa miserabilidade são aquelas pessoas que recebem hoje menos de R$ 155,00, como foi dito no próprio plenário durante a sustentação oral, que seria equivalente a esse um quarto de salário mínimo que teria que prover. Não só assim, mas também aquele idoso ou aquele portador de deficiência. Esse seria o miserável ou incapaz nos termos da lei. Agora, por que a beneficiária não teria, de acordo com o INSS que entrou exatamente com esse recurso, não teria, de acordo com esses argumentos, direito a esse benefício? A grande discussão aqui foi porque a turma recursal e que, por conta da decisão tomada na turma recursal do Estado do Mato Grosso, é que vieram, que veio, desculpe, o recurso extraordinário, a turma entendeu que não apenas o critério de um quarto de rendimento mensal deveria ser levado em consideração, mas também outros critérios de natureza fática para se aferir a essa miserabilidade. Concluindo, então, que a pessoa recebia até meio salário mínimo e poderia ainda assim considerar-se miserável, incapaz e poder atingir e alcançar o benefício previsto na lei orgânica da assistência social. Contra essa decisão, então, que não fixou, não atendeu objetivamente o critério estabelecido pela LOAS, como os próprios ministros chamavam a lei, o INSS veio ao Supremo Tribunal Federal para invocar uma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo foi instado a se manifestar pela inconstitucionalidade da lei, já que esse era o argumento trazido pelo Procurador-Geral da República, que foi o requerente da ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo disse, não há qualquer inconstitucionalidade em se fixar essa renda mínima per capita para se aferir a essa incapacidade. Então, o INSS, ele bate na tecla de que, se ganhar menos de um quarto de salário mínimo, preenche o requisito objetivo. Se, porventura, ele ganhar mais do que esse um quarto, ele já estaria fora do requisito e, portanto, não seria beneficiário. Como a decisão da turma recursal, como eu disse, atentou a outros critérios e essa beneficiária receberia mais do que meio salário mínimo, ela não deveria ser beneficiária e veio, então, o recurso extraordinário para o Supremo poder decidir e aferir se o critério objetivo da lei é constitucional e deve ser obedecido em todos os casos, ou se outros critérios de natureza fática também devem ser levados em consideração para o benefício social. No voto apresentado na sessão da quarta-feira, alguns pontos foram chave. Aqui estamos tratando, primeiramente, do voto do ministro Marco Aurélio no primeiro recurso extraordinário. A questão da divinidade humana, em diversos casos, e especificamente para pessoas idosas e também o papel do Estado. Soa inequívoco que deixar desamparado um ser humano, desprovido, inclusive, dos meios físicos, para garantir o próprio sustento, considerado a situação de idade avançada ou deficiência, representa expressa desconsideração do mencionado valor. Não consigo alcançar, nesse particular, argumentos para uma conclusão divergente. Observem que a insuficiência de meios de que trata a carta não é o único critério, porquanto a concessão do benefício pressupõe igualmente a incapacidade de o sustento ser provido por meio próprio ou pela família, o que reforça a necessidade de proteção social. Como autonomia, a dignidade protege o conjunto de decisões e atitudes que concernem especificamente a vida de um indivíduo. O Supremo, ao emprestar a interpretação conforme a Constituição, os dispositivos do Código Civil que dispõe sobre as uniões estáveis, para neles incluir as uniões homoafetivas, protegeu, segundo penso, exatamente essa concepção de dignidade. No julgamento da argüição de descumprimento do preceito fundamental nº 132, relator-ministro Ayres Brito, fiz ver. O Estado existe para auxiliar os indivíduos na realização dos respectivos projetos pessoais de vida, que traduzem o livre e pleno desenvolvimento da personalidade. A dignidade da vida requer a possibilidade de concretização de metas e projetos. Daí se falar em dano existencial quando o Estado manieta o cidadão nesse aspecto. Mais à frente, o ministro analisará o contexto em que surgiu a legislação aplicada no caso, a situação econômica vigente, a situação presente e os objetivos constitucionais em questão. Ao declarar a constitucionalidade do dispositivo da Lei nº 8.742, de 1993, o Tribunal fez a partir de certo parâmetro, revelado pelo valor do salário mínimo que invigou à época do julgamento. Com o avanço da inflação e os reajustes do mínimo, é possível que outra situação fática se desenhe e que o novo quadro se apresente absolutamente discrepante dos objetivos constitucionais. O caso concreto fornece um exemplo vívido. Uma família composta por um casal de idosos e uma criança deficiente. O critério escolhido pelo legislador para apurar a pobreza, embora objetivo, não dá concretude à Constituição. Ao fixar-se apenas no critério renda, o legislador ouvidou outros elementos do mundo dos fatos que são relevantes para o exame do parâmetro miserabilidade. Por exemplo, uma família com duas ou três pessoas deficientes, além de diversos idosos com situação de saúde debilitada, possui maiores necessidades que uma família composta por apenas um idoso. observa que, de todo modo, a legislação proíbe a percepção simultânea de mais de um benefício de assistência social. Artigo 20, parágrafo 4º da Lei nº 8.742, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 12.435, de 2011. Mostra-se, patente, que o artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, de 1993, embora não seja só por si inconstitucional, gerou situação concreta de inconstitucionalidade. A incidência da regra, T.A. 2, falha no dever criado pela Carta de plena e efetiva proteção dos direitos fundamentais, resultante da eficácia positiva de tais direitos, cuja concretização é condição essencial, a construção de uma sociedade mais justa e, portanto, civilizada. O ministro se encaminha para o final do voto, reforçando a importância social do tema em questão. O tema é realmente de importância social maior, né? Entendimento contrário, ou seja, no sentido da manutenção da decisão proferida na reclamação nº 2.303, ressaltaria ao menos a inconstitucionalidade por omissão do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 1993, diante da insuficiência de critérios para se aferir se o deficiente ou idoso não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, como exige o artigo 203, inciso 5º da Constituição. A meu ver, toda essa reinterpretação do artigo 203 da Constituição, que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta Corte, pode ser reveladora de um processo de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 1993. Diante de todas essas perplexidades sobre o tema, é certo que o plenário do tribunal terá que enfrentá-lo novamente, disse o ministro Gilmar Mendes. Em síntese, consigno que, sob o ângulo da regra geral, deve prevalecer o critério fixado pelo legislador no artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, de 1993. Ante razões excepcionais, devidamente comprovadas, é dado ao intérpreto do direito constatar que a aplicação da lei à situação concreta conduz à inconstitucionalidade. presente o parâmetro material da Carta da República, qual seja, a miserabilidade, assim frustrando os princípios observáveis, solidariedade, dignidade, erradicação da pobreza, assistência aos desamparados. Em tais casos, comprovação no processo, como ocorreu, neste no qual interposto o extraordinário em que houve uma perícia socioeconômica, em tais casos, pode o juiz superar a norma legal sem declará-la inconstitucional, tornando prevalecentes os ditames constitucionais. Nesse contexto, presidente, caros ministros, consideradas as circunstâncias excepcionais reveladas na decisão recorrida, nego o provimento ao recurso. É como voto. Este foi o voto do primeiro recurso extraordinário dos dois em julgamento conjunto sobre o mesmo tema. No próximo bloco, nós vamos ver o voto do ministro, relator do outro recurso extraordinário, o ministro Gilmar Mendes, que também aconteceu na sessão plenária da quarta-feira, dia 6 de junho de 2012.